Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui com mais uma aluna aprovada, né? Que conquistou aí a tão sonhada aprovação, uma coruja. Vou falar agora com a Gisele Teixeira da Silva, ela que conquistou o segundo lugar no concurso do TJ São Paulo, né? O cargo é Escrevente Técnico Judiciário. Segundo lugar para a região de tapecirica da Serra. Gisele, já quero agradecer, né? Por você ter topado vir aqui até São Paulo, conhecer o Estratégia, nos dar essa entrevista e, obviamente, quero te dar um super parabéns aí pela aprovação. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo conhecer o Estratégia. Eu sempre assistia nessas entrevistas em casa e ficava imaginando nessa entrevista. E agora eu estou realizando esse sonho, né? Esse momento da entrevista já é a realização de um sonho, né? Para muito concurseiro. Muito legal. Sim, sim. Bom, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Falasse onde você mora, a sua idade, formação. Bom, meu nome é Gisele, eu tenho 27 anos, sou formada em Relações Internacionais pelo UERJ e moro com os meus avós no Rio de Janeiro. Muito legal. Gisele, bom, a gente sabe que Rio já tem uma tradição de concurso público, né? Uma tradição maior que São Paulo. Mas como que surgiu essa ideia de estudar para concurso? Tem servidor público na família? Não tem? Como é que foi? Então, foi uma dificuldade que eu estava tendo de encontrar estágio. Eu estava no quarto período da faculdade e eu comecei a procurar estágio, encontrei muita dificuldade, não estava conseguindo e eu acabei tendo que pensar outro caminho, né? E aí algumas pessoas falaram comigo sobre o concurso público. O meu tio, ele é servidor, né? E ele me orientou a estudar para o TJ Rio. Então, eu comecei estudando para o TJ Rio lá em 2019. Tá. Então, já de bate pronto, foi para a área de tribunais, especificamente TJ Rio. Sim. E aí, quando surgiu, né, TJ São Paulo, você achou que daria também para encarar, aproveitar a oportunidade? Sim. O TJ Rio, né, ele ficou um bom tempo suspenso por causa da pandemia. Eu já vinha estudando no pré-edital, comecei em janeiro de 2019 e o edital foi sair só em março, fevereiro de 2020. Eu já estava há mais de um ano estudando e, infelizmente, a pandemia veio, né, e aí os concursos foram suspensos. Em abril, eu acredito que o TJ Rio, ele foi suspenso e a prova só foi ocorrer... Ele foi suspenso em abril de 2020 e a prova só foi ocorrer em dezembro de 2021. Ou seja, muito tempo. E aí, eu já não sabia mais o que fazer ali no primeiro semestre de 2021, né, já estava, assim, bem desanimada, sem saber o que fazer, mas nunca deixei de estudar, sempre estudando. Manteve ali a disciplina no estudo. Legal. E aí chegou um momento que o TJ São Paulo, ele saiu o edital, né, saiu o edital do TJ São Paulo e eu não pensei duas vezes. Eu falei, bom, agora eu vou focar no TJ São Paulo e eu acabei deixando o TJ Rio um pouco de lado e foquei 100% no TJ São Paulo. E, então, saiu o edital, eu já comecei a focar no TJ São Paulo. Então, foi um estudo pós-edital, mas eu já vim estudando bem antes. É, eu imagino que a grande base ali das disciplinas você já tinha, né, adquirido antes e aí só fez aquelas pequenas adaptações por conta, né, com a carinha ali do edital do TJ São Paulo. Sim, sim. É, foram alguns ajustes, né, que eu tive que fazer, porque no edital do TJ Rio não vinha cobrando matemática, nem informática. Eu já tinha estudado antes essas matérias, né, para alguns concursos. Quando eu comecei a estudar para o TJ Rio, foi no pré-edital, então o Estratégia, né, tinha algumas aulas de matemática, tinha as aulas de matemática, de ensino lógico, então já comecei a estudar essas matérias. Aí, quando saiu o edital do TJ Rio, não precisei estudar essas matérias, mas eu já estava com a base ali feita, né, e eu só precisei retomar quando o concurso do TJ São Paulo saiu. São Paulo saiu. Gisele, então vamos dividir em dois momentos, assim. Queria que você contasse para a gente como que você estruturava os seus estudos. Então, né, se você estudava mais de uma matéria por dia, se montou um ciclo de estudos, quanto tempo, né, quanto a carga horária líquida de estudos por dia, mas eu acredito que você tenha vivido dois momentos, que é esse início de estudo para o TJ Rio e num pós-edital de TJ São Paulo, né, o que mudou no seu planejamento de estudos, enfim. Então, no TJ São Paulo eu já estava bem avançada, né, então já tinha as minhas técnicas de estudos, então já sabia como estudar sem perder tempo. No começo, assim que eu comecei, né, lá em 2019, eu encontrei muita dificuldade, né, porque eu não sou da área do direito, então eu comecei assistindo todas as videoaulas, aí foi bem demorado, né, e também depois acabei as videoaulas, passei por os PDFs, comecei a ler os PDFs, e aí depois resolvi as questões do PDF do Estratégia, e depois eu comecei a focar 100% em resolução de questões. Então, foi assim, essas etapas, né, que eu tive, e quando saiu o edital do TJ São Paulo, eu estava já no momento só focada em resolver questões. Então, minha preparação para o TJ São Paulo foi assim, baseada apenas em questões. E tem aquelas matérias, né, que são as normas do TJ, que a gente encontra muita dificuldade em achar questões, né, quase não tem. Eu usava, eu tinha um método, assim, que eu encontrei, que me ajudava, que era grifar as partes, assim, as palavras-chave, né, eu grifava essas palavras com um grifo preto, que aí cobria essas palavras-chave, e aí eu lia, e essa palavra-chave estava coberta. Eu tinha que imaginar, pensar o que estava ali embaixo. Nunca ouvi isso, amei, amei! Sim, e aí o prazo... Nossa, que incrível! Para prazo, isso funcionou muito, porque eu tinha que saber, né, o prazo que estava ali, e aí eu ia falando em voz alta e decorava assim. Nossa, adorei, sério, adorei. Vou colocar isso no estudo dos meus aluninhos, sério mesmo. E vem cá, você disse que, então, né, no pós-edital aí de TJ São Paulo, focou exclusivamente em resolução de questões. Mas aí, qual era o trabalho que você fazia com a resolução de questões? Porque não é simplesmente, sei lá, pegar uma lista de exercícios, resolver e esquecer ela de lado, né? Então, assim, errava a questão, você retomava a parte teórica, retomava resumo, né? Ia tentar descobrir o que aconteceu. O que você fazia? Então, eu não me importava muito com a quantidade, né? Porque, igual você falou, é importante a gente aprender. Eu gostava de aprender, né, por meio das questões. Então, quando eu resolvi uma questão, e aí eu não sabia, né? Assim, não tinha muito conhecimento daquele assunto, eu errei a questão. Então, eu ia lá no PDF do Estratégia e lia sobre aquele tema. Se eu resolvi a questão e eu fiquei com alguma dúvida, assim, aí, às vezes, eu li o PDF, mas, às vezes, também, eu entrava no fórum de dúvidas e perguntava ao professor. Eu copiava a questão inteira, enviava para o professor e perguntava, ah, não entendi esse ponto. Aí, o professor ia lá e sanava a minha dúvida. Ai, que legal. Então, eu fazia assim e também gostava de resolver, ah, resolvi direito constitucional, o tema nacionalidades. E aí, então, eu ia lá na Lei Seca, eu imprimia, né? Eu gerava um PDF da Lei Seca e gostava de grifar o artigo que foi cobrado na questão. E aí, isso servia de base ali para minhas futuras revisões. Perfeito. E era importante, né, eu acho, que fazer esse link da questão com a Lei Seca, porque a carinha da prova de TJ São Paulo, Vunesp, a gente sabe que vem muita literalidade, então, esse contato com a Lei Seca é importante. É importante estudar de acordo com o que você sabe que vai ter ali na prova, né? Não adianta ficar inventando muita moda. O Estratégia surgiu na sua vida desde esse momento inicial que você decide estudar para o TJ Rio? Você pesquisou, você já tinha noção de cursinhos? Enfim, como é que foi isso? Então, eu comecei, assim, quando eu entrei para o mundo dos concursos, foi lá em 2018, só que eu estava bem perdida, né? Eu não sabia como estudar, não sabia que material, e aí eu estava bem perdida. E aí, eu assisti algumas videoaulas no YouTube de alguns professores, eu falei, nossa, a Estratégia é muito bom, né? Os professores explicam muito bem. E aí, quando foi em janeiro de 2019, eu adquiri o pacote do TJ Rio. Legal. E aí, desde então, porque como você tinha um concurso focado, pegou o pacote e a gente atualiza o material, né? Conforme sai o edital e tal, então fica tudo certinho. Sim, e durante esse período todo de suspensão do concurso, o meu curso estava lá funcionando, né? O Estratégia deixou o acesso comigo durante esse tempo todo da suspensão, porque em alguns lugares, em alguns cursos, passou o prazo de um ano, que é o teu pacote, e acaba encerrando, né? Mas o Estratégia não, deixou, acho que, quase três anos, né? Nossa, foi muito tempo. Sim, porque a prova ficou suspensa durante muito tempo e o acesso estava lá. Ainda estava conseguindo acessar e o material atualizado, né? Sim, perfeito. Ô, Gisele, como que você estruturava, assim, a sua rotina, dia a dia? Vamos pensar no período pós-edital, agora, do TJ São Paulo. Você estudava sábado e domingo, todos os dias? Era aquela, né, tem gente que gosta de... Gosta. Se dedica, né, numa quantidade de horas maior ou não? Você tentava ainda manter um dia de descanso? Como foi isso? Então, era de domingo a domingo, né? Porque eu não vinha estudando, né, pro TJ São Paulo. Tinha bastante matéria que eu já tinha visto, porque eu estudava pro TJ Rio. Só que matemática, raciológico, informático, atualidades, as normas do TJ. Então, eu tive que dar uma ênfase maior nelas. Então, tinha que estudar de domingo a domingo. E era o dia inteiro, assim. Segunda a sexta, eu tentava fazer oito horas líquidas. Nossa, bastante. Sim. Aí, no sábado de manhã, eu tirava pra resolver o simulado, a estratégia. E sábado à noite, eu ainda estudava umas duas horinhas. E aí, domingo de manhã e domingo à noite. Aí, eu tentava fazer duas horas de manhã, domingo de manhã. Duas horas, domingo de manhã e duas horas, domingo à noite. Batidão. Sim, mas aí também, na semana da prova, tá... É isso que eu ia te perguntar, exatamente isso. E aí, na semana da prova, você deu uma desacelerada? No dia anterior, na véspera, não pegou em material? Tinha aquele material, né? Aquela de decoreba, conteúdo de decoreba que a gente, às vezes, gosta de olhar no dia antes? O que você fez? Então, eu tava com isso em mente, de deixar a última semana pra estudar umas quatro horas por dia, mas não deu. Eu ainda fiquei estudando muito, eu devo ter estudado umas sete horas por dia, porque... Mas ali, a gente tá, né, naquela energia toda, todo vapor, então eu consegui levando. Aí, depois, né, quando passou a semana da prova, que eu vi que eu tava bem exausta. Eu imagino. Mas aí, você deu uma parada, descansou. Sim, sim. Aí, eu dei uma parada numa semana, aí depois eu voltei a estudar pro TJ Rio. Meu Deus. E aí, na prova, Gisele, como é que foi, assim, né? Você... Lógico, a gente nunca sabe exatamente do resultado, mas você saiu se sentindo confiante, achando que tinha dado, assim, ou não? Não, não saí confiante, não. Porque, assim, é difícil, né, gente? Eu fiz a prova, eu achei a prova muito cansativa. Eu saí com dor de cabeça e tava passando mal já e muito nervosa e eu achei que eu não tinha conseguido. Assim, eu achei que eu falei assim, ah, eu acho que eu fiz uns 84 pontos, mas eu sabia que pra ficar dentro das vagas, eu precisava tirar acima de 89. E aí, eu falei, bom, acho... Sim, é muito alto. É muito alto. É complicado. Então, e aí eu pensei que eu não tinha conseguido ficar acima de 89. Eu falei, bom, acho que não deu dessa vez. Aí, quando eu cheguei, tava aqui no hotel, né, em São Paulo. E aí, eu cheguei, acho que o resultado só foi sair na quarta-feira, né, a prova foi no domingo, o resultado do gabarito só foi sair na quarta. Aí, eu corrigindo, assim, com o meu namorado. Aí, eu falei, nossa, não é possível. Acho que isso aqui tá errado. Que delícia, gente. Sim, sim, aí foi muito bom. Muito bom. Nossa, que delícia, né? A gente ficar surpreso positivamente com o gabarito, enfim. Gisele, olhando aí, né, pra esse período de preparação, seja desde o começo o TJ Rio, vai, o que você considera a maior dificuldade da vida do concurseiro no geral, né? Ou em alguma matéria específica que você fala, nossa, olha, aquela matéria quase me fez desistir. Ou da vida, né, conciliar a vida social com os estudos, enfim. O que você acha que mais, né, pega ali naquela realidade do concurseiro? É, assim, no meu caso, né, falando do meu caso específico, eu tive muita dificuldade em processo civil. Na matéria, né, em processo civil, porque eu não sou da área de direito. Então, às vezes, eu estudava essa matéria e às vezes chorava estudando. Mas aí eu consegui superar e agora eu até gosto da matéria. Mas você fez alguma coisa diferente? Tipo, pra essa matéria, você fez alguma coisa diferente? Sei lá, estudar um pouquinho todo dia, sabe? Pra não fugir da raia ali. O que você fez? Então, é, eu dei uma ênfase maior, né, nessa matéria. Eu assisti a videoaula de todos os temas, né, dessa matéria. E aí, tinha uma carga maior, né, que eu dava pra ela, uma carga horária maior. Então, me dedicava mais a ela e perguntava muito no fórum de dúvidas. Eu tinha muita dúvida, então, eu perguntava muito. E aí, eu fui conseguindo superar. Que legal, né? Que bom. Porque eu acho que toda matéria é superável. A gente vai ter mais dificuldade em uma ou outra, mas tudo é possível, né? O importante é ali, persistir. É, é você continuar estudando. É, e conta pra gente qual foi a sensação. Bom, a sensação ali, conferindo o gabarito, já foi muito boa. E a sensação quando você viu o seu nome ali na lista dos aprovados? É, então, eu ainda, ainda não caiu a ficha, né? Eu acho que é difícil, acho que aos poucos a ficha vai caindo. Mas, assim, aí, às vezes eu fico assim, às vezes eu até choro, né? Porque é uma emoção muito grande. Aí eu choro e falo, não, não é possível. Aí eu fico lembrando, né? De como que foi difícil. Porque é difícil pra todo mundo, né? Concurseiro, assim. É muito difícil ser concurseiro. E ainda mais nesse período de pandemia. Eu encontrei muita dificuldade no primeiro semestre do ano passado. Porque concurso, né? Do TJ suspenso. E eu não tinha perspectiva de volta. Então, de retomada, né? Então eu tava, assim, bem abalada, né? Meu psicológico bem abalado. E aí eu olho pra trás, eu vejo isso tudo, né? Que eu não desisti, que eu continuei. E mesmo com essas dificuldades, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, mesmo com essas dificuldades todas, eu continuei. E aí agora eu tô aqui, dando essa entrevista. Muito legal. E é legal você falar, assim, dessas dificuldades. Porque eu acho que, depois que a pessoa é aprovada, o concurseiro, né? Quem tá do outro lado, tem a sensação de que somos pessoas diferentes. Não, nossa, é um pessoal diferente. Eu nunca vou conseguir tá lá. Mas não, a gente passou exatamente pelos mesmos aflições e medos e angústias. Eu também chorava estudando matéria. Então, assim, é muito louco, né? A gente precisa superar. Sim, eu também, né? Eu ficava vendo as entrevistas. Aí o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu falei, nossa, mas essa pessoa é de outro mundo. Só que aí hoje eu tô aqui e eu posso dizer, né? Que não é, assim, é você estudar, é você persistir. É você não desistir que você consegue. É isso. Muito legal. E já tem planos, assim, futuros, novos objetivos, né? Vai assumir TJ São Paulo? Pretende continuar estudando pra concurso? Como é que é isso? Então, como eu disse, né? Eu também... Fez o TJ Rio. Eu fiz o TJ Rio. E lá eu consegui uma boa pontuação também. Então, talvez, assim, não sei. Talvez eu tenha que decidir. Eu não sei ainda que tem o resultado da prova prática do Teatro São Paulo. Mas talvez eu tenha que decidir e eu ainda não decidi. Mas eu pretendo continuar estudando. Eu ainda não voltei a estudar. Eu tô esperando, né? Ver como que fica. A nomeação, né? Ver como que fica isso tudo. Férias merecidas. E eu tô aproveitando esse momento, né? Assim, desses resultados que eu tive, né? Que eu obtive. Mas eu pretendo continuar estudando. Eu só não me decidi ainda o que é que eu vou seguir agora. Se eu troco de carreira, né? Porque eu queria seguir usando o meu ensino superior, né? Que eu sou formada. Então, e aí uma área que eu conseguiria aproveitar meu ensino superior seria a área fiscal, né? Auditor fiscal. Então, eu tenho pensado bastante. E talvez, assim, eu migue pra essa área de área fiscal. Muito legal. Bom, pra gente finalizar, queria que você deixasse um recadinho aí pro pessoal que ainda tá estudando, né? Você recém-aprovada. Acho que consegue tocar esse pessoal, né? Falar as palavras certas. Pra que eles se mantenham motivado aí. Porque a caminhada é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Enfim, fica à vontade pra deixar um recadinho pra eles. Bom, o que eu posso dizer pro pessoal que tá em casa é aprenda com os seus erros, né? Às vezes a gente tá estudando de um jeito e a gente faz uma prova, a gente não vai bem. Ou resolve um simulado também, a gente não vai bem. E eu acho que o importante é você revisar o seu método de estudo. Você ver o porquê que você errou, porquê que você não foi aprovado. E revisar, né? Fazer pequenos ajustes e ir melhorando o seu método de estudos. Porque assim você consegue chegar mais próximo da aprovação, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E também é não desista, né? Acredite em você. A gente passa por momentos difíceis. Mas eu costumo pensar que tudo é passageiro, né? São fases. Então, aquela fase ruim que você tá vivendo, ela vai passar e a fase boa vai chegar. Então, acredite em você e siga estudando que vai dar tudo certo. É isso mesmo. É um aperfeiçoamento a cada dia, né? Sim, sim. Pra gente se tornar alguém melhor. Muito bom, Gisele. Obrigada pela entrevista. Adorei conhecer um pouquinho aí da sua vida, da sua história. Sucesso, né? Seja aqui TJ São Paulo, TJ Rio, área fiscal, enfim. O céu é o limite, né? Agora que a gente... Depois que a gente aprende que basta a gente sentar, estudar, ter disciplina que a gente consegue, aí o céu realmente é o limite. Parabéns, viu? Obrigada. Comemore muito esses dias aqui em São Paulo. Sim, sim. Pode deixar. Obrigada. Muito legal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser assistir outras entrevistas com os nossos alunos aprovados no TJ São Paulo ou em qualquer outro concurso, é só dar uma olhadinha aqui no YouTube do Estratégia. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.